Quando você é ferido, tem que revidar o golpe. Tirar sangue. Aí! Será que eu posso ter um minuto pra chorar pelo meu amigo? A Regala vai aniquilar a minha tribo pra destronar o Recaro. Os Sinites tem Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotalo tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o que, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Sinites. O que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Zor. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gêmini. O que houve? A gravação que vimos no Foco do Vral acabava quando aquele Zinite Eric... Os Zinites rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gêmini... Viram onde a gente estava? Depois que eu volto em todo e tê-los... Levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinite se virou contra os outros pra me salvar. Uma Zinite? Bem... Pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinites. E trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes... Vamos deter a Regala. Como? Lá no Gêmini, a Beta me deu... Algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer pra que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a Regala tá agitando as tropas pra um ataque total. No bosque. Eu... Tenho que ir lá. Eu sei. Vai. Ajude o Recaro. E fique de olho no céu. Lute bem como os dez. O resto de vocês? Façam os preparativos necessários. Melhorias, suprimentos... O que seja. Em pouco tempo, vamos partir pra cima dos Zinites. Não vemos a hora, Eloy. E quando estiver pronta... Vá me encontrar na Saída Leste. Queria conversar a sós com você. Até nos momentos de escuridão... Você é a chama que ilumina nosso caminho. Só me diz uma coisa. Eu vou poder arregaçar um monte de Zinites desgraçados? Todos vamos. Ótimo. Antes de mais nada, preciso ir falar com a Zou. Parecia importante. A Gaia deve ter conseguido destrancar a porta. Então, eu vou aproveitar uma corrida. A Gaia deve ter conseguido. E não é? Não tem nenhum tempo. Vamos. 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 Eu tô aqui, Elan. Nós vinhamos aqui... Pra cuidar do jardim. Às vezes eu só precisava de ar. Outras só ficávamos... Lá sentados. Vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gêmini, considerei que este... Fosse o melhor lugar pra ele. Agora ele vai sempre poder ver só Nora e... Mais a leste. As Terras Sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã... Vala. Que ela colhia as flores... Douradas favoritas dela. Pra amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas... Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil. Mas consegui achar a flor. Colhia sementes. Colhia sementes. Da semente vem a vida... Da o qual o rio corre. Da morte, floresce nova vida. É assim para a Terra? É assim para nós. Vou ser mãe. Eloi. Eu ia contar pra ele quando voltasse do Gêmini. Mas não. Um dia... Vou trazer nosso filho pra visitar. Vamos nos sentar em meio às flores. E ver o amanhecer. Nunca disse pra ele... Obrigada. Por salvar minha vida, claro. Mas também... Por não desistir de mim. Ele sempre soube. Adeus, Val. Eu prometo cuidar dos dois. Eu vou voltar aqui, quando puder. Mas, por enquanto, preciso ir até o terminal de fabricação para instalar a nova conversão na minha lança. E aí vou usá-la num heliudo e preparar uma entrada que vai ser inesquecível para regá-la. Pensando bem, nunca jogamos ataque das máquinas. Ah, não. Eu já ponho do Kotalo o suficiente para querer mais encrenca. Conversão instalada. Agora preciso achar um heliudo. Acho que tinha alguns no alto da montanha. Bom, preciso achar um heliudo para converter. É melhor subir a montanha. Não, não. 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 Ah... 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 Beleza, tem Heliodos aqui. Preciso me aproximar deles em silêncio. Aposto que tem outro caldeirão por aí com os dados de conversão para aquela máquina. Consegui. Eu consegui. Eu tô voando. 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 Então agora você deve pegar a bateria de um dos antigos titãs de classe Horus. Mas antes você precisa emitir um pulso pra ativá-los. Já enviei o programa necessário. Pra usá-lo você terá que converter uma das máquinas de comunicação que costuma chamar de pescoção. Há uma no meio do deserto que cairia bem. Beleza. Achei o pescoção. Preciso subir na cabeça dele. Agora como eu faço pra pousar? Consegui. Então, Tilda. Já convertiu o pescoção. Ótimo. Então as baterias já estão à disposição. Pegue uma delas de um dos Horus. Creio que a mais próxima esteja ao noroeste de você. Lançar uma dessas nas máquinas da regala causará um espetáculo. Obrigada pela ajuda. Eu já disse. Eu quero ajudar. Uou! Ainda não consegui. É uma coisa. Ainda não consegui. Já vi a tal bateria. Tá bem nas costas do Titã. Peguei a bateria. Agora, rumo ao bosque. O curso emitido do pescoção deve ter reatilado todas as baterias aqui na região. Posso pegar mais bombas de qualquer Horus que eu alcançar. Talvez seja útil. Depois que eu cuidar da regala. Peguei a bateria. sollasm. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Eu vou arrancar essa cabeça ruiva do seu corpo. Eu vou arrancar essa cabeça ruiva do seu corpo. Eu vou arrancar essa cabeça ruiva do seu corpo. Eu vou arrancar essa cabeça ruiva do seu corpo. Eu vou arrancar essa cabeça ruiva do seu corpo. Mas infelizmente é perigosa. Mas talvez eu precise mesmo disso. Covardes! O que mais vocês teriam a conspirar? Se você vive ou morre. Não estou aqui para te perdoar pelos seus crimes. Mas temos outra batalha adiante. Contra um inimigo mais poderoso do que você possa imaginar. E eu preciso de gente. Um esquadrão. Que faça o que for necessário. Não quero sua misericórdia. Não é isso. Essa batalha que está por vir vai ser pior do que um pesadelo. Uma morte melhor que essa. Sim. Meu sangue é seu. Seus inimigos são meus. Nos encontre na nossa base. Nas montanhas perto de Sonora. Você vai enviar ela sozinha? Sem guarda armado nenhum? Ela não precisa. Eu estarei lá. Você tem minha palavra. Eu espero que sim. Chefe, tem uma coisa que vocês dois precisam ver. Na sala do trono. Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque. Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou Regala. Então fale. É somente para ela. De uma parte interessada. Vou precisar de privacidade. Saiam da sala. Prendam-o com os outros soldados da Regala. Vejo você lá na base. Você salvou a tríboa. Deixe-me ajudá-la na sua missão. Não. Livre da Regala, você tem a chance de construir o futuro que sonhou. Comece sua tarefa. Então, ao menos, deixe que eu te dê isso. Armadura para a batalha que virá. Que ela te proteja. Obrigada. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Ah, é um prazer te ver também, Silence. Parabéns pela sua vitória. Salvou os Tenecfi por um tempo. Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro. Não. Um exército Tenecfi não vai vencer os Inits. Ah, Eloi. Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você, sempre escondido em algum buraco. Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve. Continue. Não, aqui não. Vamos fazer do meu jeito. Cara a cara. Com a arma que foi projetada por você. E por que eu aceitaria isso? Porque sou sua única opção para vencer os Inits. E pegar a cópia do Apolo que está na nave deles. Vá até... Minha base. Montanhas a oeste de Sonora. Hora de se render ao inevitável, Silence. E seguir a pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Não demore.